A música é Recurdações, né, do professor Gisaízo, quando está aí na cerveira, e ela vai fazer o violão, Gisaízo, teclado e Davi Pereira, o carro. A música é Recurdações, né, do professor Gisaízo, quando está aí na cerveira, e ela vai fazer o violão. A música é Recurdações, né, do professor Gisaízo, quando está aí na cerveira, e ela vai fazer o violão. A música é Recurdações, né, do professor Gisaízo, quando está aí na cerveira, e ela vai fazer o violão. A música é Recurdações, né, do professor Gisaízo, quando está aí na cerveira, e ela vai fazer o violão. A música é Recurdações, né, do professor Gisaízo, quando está aí na cerveira, e ela vai fazer o violão. E aí 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 E aí